Música Fala a verdade, educação nunca foi prioridade Paulo Mendes, fala a verdade, educação nunca foi prioridade Maior projeto é educação O deputado, presta atenção Maior projeto é educação O deputado, presta atenção Maior projeto é educação O deputado, presta atenção Maior projeto é educação É a libertar o Mauro Mendes Seu imoral O Mato Grosso não é a libertar O Mauro Mendes Seu imoral O Mato Grosso não é a libertar